Fica de quarta e toma, louco de black lança Fica de quarta e toma, fica de quarta e toma Fica de quarta e toma, louco de black lança Fica de quarta e toma Fica de quarta e toma Fica de quarta e toma Olho de jeito que eu vou mandar putaria E aqui no Vale é várias na veia Então pega o pai e esquece a latinha Porque tá em promoção o black lança da firma Que é putaria, que é putaria, que é putaria O LC tá hit mano Que é minha Galbânia que é o rap de morango A vinha da urbana, a vinha da urbana A vinha da urbana é o Black Vem falando P WAT HISO SAFADA P pessoas de lava Que rico de 4 toma Raco de 4000 toma Roma Toma Outro bien Hoje é dia de cachorro Hoje é dia de cachorra Hoje é dia de cachorro Noite das safada Hoje é dia de cachorrada, hoje tá chafada Novinho, vem me dar a pirocada, novinho, vem me dar a pirocada DJ, vem me dar a pirocada Que boceta, que boceta, que boceta, que boceta apertadinha Mas que novinha gostosa, ela é mais de um travesseiro E vai de quatro, novinha Que boceta apertadinha, mas que novinha gostosa Ela é mais de um travesseiro e vai de quatro, novinha Vem novinha, joga o boceta Vai jogar, joga, joga xereca Vai jogar, joga xereca, pua, vem ser safadão Vai jogar, joga xereca, pua, DJ, bebeza Hoje eu vou ser tua mulher, hoje eu vou ser tua mulher Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sento rebolando Chamando seu nome, sento, sento rebolando Na esquina de Londres Subo, subo, rebolando Chamando seu nome pra sair com a poca ronda Eu sei que ser sujeito homem Bota, bota, bota Na esquina de Londres Bota, 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 bota Cala bota todo mundo Pega, pega minha xereca Pega, pega, pega minha xereca Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Peja, pega, pega, pega Pra pedir duas equipe já engordi o teu caminhão Ela travessua divisa? Que problema não Eu encher de leite vou mandar pros alemão Pegar babado pra largar de ser cuzão Tá cheio de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra lá, vai ser cuzão Olha ele, olha ele, ele mesmo Ele se é sorte de Youtube, é um parceiro Ela me chamando tudo, querendo bruta aqui Querendo sucessada Vai tomar sua piracada Os irmãos de tacavara, mulher Toma sua piracada, toma sua piracada Ele é novo, de tacavara, mulher Toma sua piracada, toma sua piracada Toma sua piracada, os amigos de tacavara Eu estou de pé no de frente, o DJ te põe no bolado Cê pensa ele vá pro vamo, toma cê pensa ele vá pro vamo Cê pensa ele vá pro vamo, toma cê pensa ele vá pro vamo Ela quer formar o meu balão, passei até com o boicetão Ela sabe que eu mostro a taradão Eu te liguei, foi lá pra treta, pra comer a taceta Sei que cê bate de um faixa preta, lá na treta Sei que cê bate de um faixa preta, lá na treta Sei que cê bate de um faixa preta, lá na treta O da balinha é safado O da balinha é safado E ele dá tipo assim Hoje é dia de cachorrada, noite da safara A balinha é tipo shake, 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 a balinha é tipo shake Qualidade e liberdade é aqui